Olá, pessoal! Vocês já me conhecem do canal, mas sabem pouco da minha trajetória de estudos. Hoje eu tenho alguns recados para dar bem legais, dois cursos, na verdade um curso e uma imersão, né? Mas eu queria contar um pouquinho antes sobre a minha trajetória para vocês saberem como eu cheguei aqui. Eu estudo Nietzsche e Foucault há quase 20 anos, vai fazer 20 anos no ano que vem. Eu estudei a partir do mestrado em antropologia pós-colonial, era uma antropologia muito voltada a questões dos estudos decoloniais ou pós-coloniais, ao feminismo, ao pós-estruturalismo, onde Nietzsche e Foucault eram temas centrais e eram ensinados em estudos avançados, inclusive cursos específicos só de Nietzsche ou de Foucault dos dois juntos. Eu tive um professor que foi aluno de Foucault nos anos 80, os últimos anos de Foucault, na França, no Colégio de França, onde ele assistia às aulas mestras de Foucault lá e ele criou toda uma linha de estudo, principalmente relacionado à questão da subjetivação, as práticas de si, a questão da verdade, da moral, e ele também tinha suas linhas ligadas à Nietzsche. Esse professor, o Richard Shapiro, em breve eu vou estar colocando no canal uma entrevista com ele, onde ele fala de um livro que ele está escrevendo falando sobre a questão da subjetividade e verdade no cristianismo, que, inclusive, era o trabalho em que Foucault estava escrevendo, não conseguiu terminar o volume 4 da história da sexualidade, ficou sem publicar e foi publicado recentemente, vai ser publicado esse ano no Brasil. Eu estou dando o curso da história da sexualidade muito em cima do que esse meu professor me trouxe, de conhecimento bem próximo que ele tinha de Michel Foucault. E lá, já no mestrado, a partir do ano 2000, eu comecei a escrever sobre Nietzsche e Foucault, a escrever academicamente. A maioria dos papers, dos escritos, artigos não foram publicados, foram simplesmente artigos realizados para aquele curso, e a maioria deles continua sem publicar. Eu nunca fui muito assido na questão da publicação acadêmica e tudo. Eu me tornei professor durante quatro anos e meio na Unesp, prestei concurso e passei, fui professor no curso de turismo, onde eu ensinava antropologia, sociologia e questões ambientais também. Mas, assim, a questão de Nietzsche e Foucault sempre foram para mim muito mais um estudo de uma certa arqueologia da nossa cultura ocidental, o entendimento de onde eu vim, quer dizer, dessa cultura que me forma, que nos forma, como ela nos forma para nós pensarmos, vivermos, e a partir dessa relação de proximidade com nós mesmos, o que isso possibilita? Que isso possibilita nos entendermos quanto a nossos legados que nos formam, que nos criam, o quanto isso possibilita da gente abrir novas possibilidades de vida para nós, e de isso resultar em possibilidade não só de pensamento diferente, mas de vida mesmo, de modo de vida. E eu acredito que isso surtiu na minha vida muitas coisas interessantes. Com isso, eu criei, há cinco anos atrás, a imersão em Nietzsche e Foucault, que é uma atividade que, a princípio, se dava presencialmente. As pessoas, a gente criou esse primeiro grupo aqui em Ubatuba, onde eu moro, hoje eu tenho uma pousada aqui, na época eu nem tinha pousada, eu simplesmente morava aqui em Ubatuba, e eu criei a primeira imersão, e o pessoal veio, a gente ficou um sábado todo em atividade, a atividade da imersão, ela se dá através de uma roda, onde as pessoas vão colocando suas questões, e eu vou trazendo Nietzsche e Foucault para dentro da conversa, para desenrolar um aprendizado, que não é um aprendizado de memória, de decorar certas coisas sobre Nietzsche e Foucault, é pelo contrário, muito mais, partindo das questões que são importantes para as pessoas naquela roda, eu vou trazendo Nietzsche e Foucault para que elas incorporem àquela conversa que está rolando. Isso rola todo um dia, quando a imersão é presencial, rola todo um dia dessa conversa, e no outro dia eu criei um exercício, que é individual, que as pessoas respondem questões, refletem sobre aquilo, e se faz uma roda de fechamento, onde as pessoas trazem só o que elas quiserem trazer sobre o que elas refletiram, de si, uma prática de si, que é feita, onde também a pessoa vai escolher o que ela coloca para os outros, o que ela quiser se arriscar, colocar, e às vezes é bom, às vezes não, de abrir certas coisas, mas isso tem provocado, a imersão em Nietzsche e Foucault provocou muitas mudanças, para muitas pessoas, para mim incluso, onde a gente se arrisca a pensar, a sentir certas coisas, a jogar isso num coletivo onde várias cabeças pensando juntas conseguem aprofundar rapidamente algumas questões, deslanchar a ponto de causar, inclusive, transformações a nível pessoal, nas vidas de cada um, e isso foi relatado no meu site, tem alguns relatos com relação a isso, eu mesmo posso dizer, da minha parte, que isso tem acontecido em todas as imersões comigo. Então isso é imersão em Nietzsche e Foucault, quer dizer, é um processo coletivo, de pensamento coletivo, e é um processo onde eu criei também um exercício, esse exercício onde as pessoas fazem essa prática de autoreflexão, e se arriscam ou não a jogar isso na continuidade do exercício e ver os resultados. Outra coisa que eu tenho feito, claro, é o canal, que ano passado eu comecei o canal Nietzsche e Foucault, que já era uma crítica com Nietzsche e Foucault, já era um pensamento meu antigo, já vinha pensando nisso, mas ano passado, quando a gente teve esse novo governo entrando, essa guinada radical à direita no país, eu sentia a necessidade de expressar algo diferente na internet, ocupar o espaço da internet com algo diferente, então eu criei esse canal. E, aliado ao canal, a gente tem os apoiadores do canal, que hoje, através do site Apoia-se, o link vai estar na descrição do vídeo, eles estão tendo cursos específicos para os apoiadores, então eles apoiam o canal com uma assinatura mensal e recebem alguns cursos online comigo, e acesso, inclusive, materiais, vídeos gravados, e aulas ao vivo, onde a gente discute em grupo, questões que o grupo queira discutir, seja dos cursos que estão acontecendo, como é a história da sexualidade no momento, ou seja, discutir qualquer questão sobre Foucault, Nietzsche ou outras coisas. E hoje eu estou lançando uma outra novidade, que é um curso de introdução ao pensamento de Michel Foucault. Um curso de introdução que eu vejo que é completo, no sentido de passar por todas as fases, as chamadas fases de Foucault. E eu estou chamando esse curso de introdução a Michel Foucault uma Arqueologia da Cultura Ocidental. Então, esse curso não vai aprofundar demais em cada livro, mas a gente vai poder falar bastante de cada livro, dos principais livros de Foucault, para depois, quem quiser se aprofundar, poder buscar o aprofundamento depois. Então, vejamos. Na aula 1, a gente vai falar da Biografia e Contexto, História e Legados de Pensamento. Na aula 2, Arqueologia dos Saberes, Práticas Discursivas e Jogos de Verdade. Na aula 3, Genealogias do Poder, Soberania, Disciplina, Biopoder, Normalização e Neoliberalismo. Aula 4, Genealogias do Sujeito, Diferença, Subjetivação, Ética e Práticas de Si. Aula 5, Desdobramentos Pós-Foucault em Humanidades e Ciências Humanas. Então, vejam que é um curso que perpassa as principais fases, chamadas fases de Foucault, a fase arqueológica, a fase genealógica e a fase das Práticas de Si. Então, a gente visa passar um pouco por tudo, mas cada aula serão duas horas de aula ao vivo, via Zoom. Então, eu vou dar mais ou menos uma hora e meia de aula e a gente vai ter em cada aula mais ou menos meia hora para discussão. E, claro, eu vou ficar aberto para questões que as pessoas queiram me enviar para estar ajudando e respondendo no que eu puder. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é a retomada da imersão em Nietzsche Foucault. Nesse momento, que não pode ser presencial, vai ser online. Então, o curso introdutório, a Michel Foucault, vai começar no dia 27 de julho. Vão ser cinco dias, de segunda a sexta, cinco dias de curso. A gente vai ter, então, as aulas ao vivo, via Zoom, como eu falei, e momento para trocas, né? Eu vou passar leituras antes para vocês, para vocês entenderem cada aula, né? Poderem acompanhar minimamente, mas não é necessário ter feito todas as leituras que eu vou enviar, porque eu vou estar enviando bastante coisa, obviamente. E a segunda novidade é a retomada da imersão em Nietzsche Foucault, que a gente vai fazer a partir do dia 17 de agosto. Vai ter que ser online, obviamente, pelas condições que a gente se encontra. Então, vão ser também cinco dias, assim como o curso. Vai ser feito em cinco dias, de segunda a sexta, período noturno, para quem trabalha, né? Então, essa imersão, ela vai ser trabalhada do mesmo forma que é trabalhada a imersão presencial. Só que vai acontecer online, permitindo, inclusive, pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo a participar. Então, as novidades que eu queria contar são essas. Tá tudo no meu site, meu site que acabou de ser lançado. Tá sendo lançado com cursos avulsos, para quem quiser fazer cada curso avulso. Também a gente já tem lá a história da sexualidade, volume 2. E esse curso novo, esse novo curso da introdução a Michel Foucault e a imersão já programados ali, para quem já quiser se inscrever, garantir sua vaga, as vagas são limitadas. A gente se vê. Aguardo vocês lá.